500 reais, o que você faria com um quinhentão na mão? Assim, ó, de bobeira. Tá lá de boa, de repente te ligam. Olha, você acabou de ganhar 500 reais. É a promoção presente na sua vida. O que será que esse povo vai fazer? Tudo bem? Se apresente com a sua pergunta. Eu sou a Camila. Camila, da onde? Sou aqui de Três Lagos. Qual que é o bairro? Eu tô morando agora no Jardim Alvorada. Agora, qual que foi a empresa que você comprou? Você gosta de sorvete? Opa, e a família? Agora o sorvete ficou com um sabor ainda melhor, né? Ixi, comprava muito pra família, né? Ô, Rude, foi engraçado você falar quando as pessoas ligam, porque eu liguei pra essa daqui e pra nossa outra ganhadora também, achou que era trote. Ah, meu Deus do céu. Não, mas eu também ficaria ressabiado. Porque o que tem de malandro tentando aplicar golpe, né? A gente tem que pensar, tem que ficar ressabiado mesmo. Você tá certa. Isso mesmo. E 500 reais, né, Rude? São 500 reais, né? Não, eu te entendo, te entendo, de verdade. Aí liga a pessoa, oi, tudo bom? Aqui é a Mari. Que Mari? Eu conheço Mari. Quem é Mari? Não conheço nem a Mari. Não, porque o seguinte, você ganhou 500 reais. Ah, desliga na cara. Não dá, fica ressabiado, né? É. Mas não foi dessa vez, não. Não foi igual, pelo contrário, foi um presente do nosso, da gente aqui, do Grupo RCN, e também das empresas participantes, pra fortalizar ainda mais essa relação do Três Lagoense com o comércio local, comércio da nossa cidade. Muito bom. É motivador, né? Muito legal. E a gente agradece, viu, de coração, por você também fazer parte, também, dessa promoção, por dar essa moral pro comércio local, viu? Pelo presentão aí. E, ó, reforço pra você que tá em casa, tá? Compras tem que ser feitas aqui, minha gente. A nossa grana, né, tem que ficar na cidade, porque volta de benefício pro próprio cidadão. Passa aqui com a minha querida... Camila. Camila. Camila, lá. Vamos lá. Vamos contar. Ah, tem que ter o dinheiro ainda, né? É, tem que entregar, né, Rúdia? Não, vamos entregar, vamos contar. Aqui não é golpe não, aqui é presente, é notinha em cima de notinha. Vamos contar aqui, então, ó, 100... Pode pegar, Camila. 200, 300, 400, 500 reais. Camila, muito obrigada por participar. Eu que agradeço, gente. 500 reais, 500 reais. O que você vai fazer com esse dinheiro? Já tem destino certo ou não? Eu já tava programando um passeio, então vai... E ajudar muito. Ou seja, o passeio vai ficar um pouquinho mais sofisticado, né? Mais agradável. Mais agradável, né? Então, um beijo pra você, muito obrigado. Um abraço pra toda a família, tá bom? Vem super em hora boa, né, esse dinheiro. Passeio, adoro. Então, faz o seguinte. Ô, Camila, fica aqui comigo. Eu vou chamar o intervalo comercial e eu volto já, já com muito mais pra você do outro lado do seu TVC. Não sai daí, não. Tchau. Tchau.